O dia inteiro, nunca aconteceu nada Denise é mãe de um dos rapazes acusados de espancar o motorista Wendel Oliveira Rocha Na porta do Clube Jaó Ela acredita que o filho é que foi vítima do motorista Eu quero saber o motivo porque ele foi agredido, eu também quero saber Porque o meu filho não agride ninguém à toa não Ninguém apanha e ninguém à toa, ninguém bate e ninguém à toa Ninguém faz isso à toa, sai por aí esmurrando as pessoas, chutando, o filho não é marginal O filho da Denise e outros dois rapazes saíam bêbados de uma festa de formatura E o motorista de aplicativo que eles chamaram, cancelou a viagem E o rapaz, muito indignado com aquilo, foi para cima chutando o carro do Sr. Francisco E os outros motoristas que estavam ao redor, desceu para poder ajudar o Sr. Francisco Para eles não ter o carro danificado e conversar com os rapazes também, para ver se entendia E o rapaz já veio direto e deu um chute na cabeça do Endo E ele já caiu desmaiado em convulsão Esta mulher, que também é motorista de aplicativo e não quer mostrar o rosto Disse que o colega foi violentamente agredido O Endo caiu automaticamente, já ficou inconsciente Ele caiu de lado, deu convulsão, o nariz sangrou, o ovejo sangrou A boca sangrou e ficou tremendo E os caras não tiveram dó, começaram a chutar E falou que ia matar E eu comecei a puxar pela roupa E eu ficava puxando para eles pararem de chutar A motorista acabou quebrando um dedo da mão na tentativa de socorrer o colega Um deles me deu uma cotovelada muito forte E eu caí No que eu caí, eu bati a mão e quebrei Os três rapazes acabaram presos em flagrante O Endo foi internado com vários sinais do espancamento E confuso mentalmente por causa dos golpes na cabeça E eu caí, eu bati a mão e quebrei